Iniciou nesta semana o período de inscrições para o Enseja 2024 para jovens e adultos privados de liberdade. Mais informações acompanhe com o repórter Danilo Queiroz. A inscrição deve ser realizada pelo responsável pedagógico pelo sistema PPL até o dia 9 de agosto. A prova contempla jovens e adultos que estejam em situação de privação de liberdade ou sob medida socioeducativa. E é uma oportunidade para se obter a certificação dos ensinos fundamental e médio. Esse prazo de 9 de agosto também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os órgãos de administração prisional e socioeducativa interessados em aplicar o Enseja PPL podem fazer essa adesão junto do INEP. Assim como também o prazo compreende a indicação de responsável pedagógico dessas instituições. Ambas as inscrições se encerram no dia 2 de agosto e devem ser formalizadas por ofício. Enviado para o e-mail aplicação.ppl.inep.gov.br com o assunto Adesão em Seja Nacional PPL 2024. A prova é realizada pelo INEP desde 2002 e conta com a participação voluntária e gratuita destinada a jovens e adultos que não concluíram os seus ensinos fundamental e médio nas idades indicadas. Possibilitando a retomada da trajetória escolar dessas pessoas dentro de um contexto ali de medidas prisionais e também socioeducativas. O exame será aplicado entre os dias 15 e 16 de outubro. E mais informações estão disponíveis no site do INEP no inep.gov.br. Danilo Queiroz para o Jornalismo TCM. E mais informações estão disponíveis no site do INEP no inep.gov.br.